Música Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. O governo repassou ao Rio de Janeiro 9 milhões e 300 mil reais para reforçar o trabalho de prevenção a desastres naturais. O acordo foi assinado nesta sexta-feira na capital fluminense. Os recursos serão aplicados na recuperação de 180 estações de sirenes e 60 pluviômetros, aparelhos que medem o nível de incidência da chuva em 12 municípios. A iniciativa é uma prevenção para o período de chuvas, quando o risco de desastres aumenta. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, disse que essa é uma das medidas de apoio do governo federal aos municípios em situação de vulnerabilidade. Isso é uma ação específica para o estado do Rio de Janeiro, em função da peculiaridade da prevenção. E isto compõe uma estratégia ampla de repasses de acordo com o diálogo que está sendo construído com cada estado da federação. Então nós temos ações para combate à seca no Nordeste, temos ações de combate a enchentes, temos ações de reconstrução, por exemplo, em estados do sul do país. E de acordo com a peculiaridade de cada região e de acordo com a demanda de cada região e de cada estado, nós estamos agendo. E o presidente Michel Temer gravou uma mensagem para os prefeitos sobre o destino dos recursos da repatriação de bens não declarados mantidos no exterior. Foram arrecadados mais de 46 bilhões de reais, dinheiro que agora será dividido pela União, estados e também municípios do país. Eu vou me dirigir a você, prefeito municipal de qualquer município do país. Você sabe que com a repatriação de capitais de dinheiro para o Brasil, o governo federal estará entregando a você, prefeito do seu município, uma verba que praticamente vai cobrir as suas despesas de final de ano. Isso para todos os municípios brasileiros, sem nenhuma exceção. Portanto, comunique-se com o governo federal que você saberá a importância que você deverá receber para este fim de ano. Quem sabe até para pagar o 13º salário. Foi lançada nesta sexta-feira a campanha de Natal Papai Noel dos Correios. Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha e fazer um Natal mais feliz para crianças de até 10 anos de idade que estão em situação de vulnerabilidade social. As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas e muitas crianças já escreveram as cartinhas para o Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua. Eu pedi um patinete, um carro do Quest Pell e um Pokémon. Eu pedi um patinete. Eu escolho uma boneca. E você? Eu escolho uma boneca que tem dois cachorrinhos. É isso mesmo. E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. O vídeo promocional da campanha já circula na internet. Se você não mora lá no Polo Norte, se você não entra pela Chaminé, se você não tem renas no quintal, mas acredita no Natal. É a campanha Papai Noel dos Correios que existe há 27 anos. As cartinhas para o bom velhinho devem ser escritas por crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários espalhados por todo o país. Vai lá, escolhe uma cartinha. Você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada, aquilo que você está pensando em poder contribuir. Deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística. Todos os carteiros são assistentes de Papai Noel até o Natal. A Thais aproveitou o lançamento da campanha nesta sexta-feira para já escolher 60 cartas. Esses pedidos vão ser atendidos por funcionários da empresa em que trabalha. É uma sensação maravilhosa. Na verdade, tem alguns sentimentos bem envolvidos, né? Tem algumas situações aí que talvez já tenha passado na vida. Então, é bem gratificante. Os selos de Natal dos Correios também foram lançados oficialmente pelo Papai e Mamãe Noel. Se você também quiser ser um Papai Noel para uma destas crianças, basta acessar o site dos Correios e saber qual é a agência mais próxima de sua casa para adotar uma cartinha. Em 11 de novembro de 2011, as Cataratas do Iguaçu foram escolhidas como uma das novas sete maravilhas do mundo. A data é comemorada com um evento chamado Cataratas Day, que chega à terceira edição. A meta da campanha deste ano é alcançar mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo pelas redes sociais e registrar pelo menos 5 mil selfies feitas por visitantes das quedas. Para atingir a meta, o parque não cobre ingressos dos moradores de Foz do Iguaçu e região e coloca 50 ônibus à disposição do público, saindo de cinco locais da cidade. Em 2015, a campanha mobilizou 70 milhões de pessoas nas redes sociais com quase 3 mil selfies e postagens com a hashtag Cataratas Day. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.